Música Pra assistir um textozinho que vai passar na televisão sobre o pescador do Reverendo da Ilha, é isso aí Música Então peço pra mim ouvir porque é uma coisa do tempo dos antigos, né? Música Pra ter uma historinha pra contar lá pro neto, um dia de brincadeira, né? Música 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 E a gente venceu o filme! Música A gente acabou de chegar aqui no topo da montanha, em Vancouver Música Agora a gente volta pra Toronto, onde a décima troca se concretiza e o presente volta pra casa Música 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 Mais novidades no melhor verão do Brasil Música Olá, está começando o especial de fim de ano do programa Encenação Agora você vai ver as opiniões de nossos convidados sobre os filmes do ano Os melhores e os piores também Um dos melhores que vai estar na minha lista com certeza é ensaio sobre a cegueira de Fernando Merenes Música Três Marias, não Três irmãs E voltamos nesse terceiro bloco Como sempre, direto do site do programa Encenação.com Música 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 Música